TALENTO EM FOCO Apresentação Clercon Queque Do Brasil para o Mundo Bom, gente, esse rapaz parece um menino, gosta sempre de andar, ou de chinelo e pé de um ângulo, chinelo e o pé de outro, quer dizer, colorido, se for tênis do mesmo jeito. Dizem que o de guerra é doido, mas doido ele não é capaz, que ele não pega pra ser doido, pensam que o cabeça de quitão é doido, é demais, atira, caralho, e o negócio tá ruim que agora ficou bom, acho bonito e a casa é lotada de cabeça de quitão. Agora, peraí, peraí, cabeça de quitão, coisas do de guerra, de guerra. Aliás, gente, o de guerra comanda uma loja especialíssima para automóveis, para colocar som, colocar fumê no carro, enfim, todo o equipamento de som, fumê e acessórios lá no de guerra. Que fica bem ali, vamos lá o número um. De guerra, acessórios, lá tem tudo pra vocês, som, alarme, GPS, tapete, estriva e fumê, engate de Santo Antônio, temos capota marítima para a sua caminhoneta ficar muito mais bonita e o sistema de bloqueio que até o lado nos erita. Alarme, sonho e fumê, o que você procurar, papo de guerra, acessórios, que é o melhor do Ceará, é bom mesmo assim, ó, sensor de estacionamento e acessórios em geral, com o melhor atendimento e o preço especial. Fica aqui na Parque-lândia, venha logo que eu te espero, na Avenida Humberto Monte, 2440, é só ligar, 3287-1211, que é bom, com cabeça de quitão, você fala nesse outro, 8898-8448. Dá-lhe cabeça de quitão! Esse é o DG, o cabeça de quitão! Talento de foco, do Brasil para o mundo. O que é o melhor do Ceará, sensor de estacionamento e acessórios em geral, com o melhor atendimento e o preço especial, fica aqui na Parque-lândia, venha logo que eu te espero, na Avenida Humberto Monte, 2440, é só ligar, 3287-1211, que é bom, com cabeça de quitão, você fala nesse outro, 8898-8448. Dá-lhe cabeça de quitão!